Vai tomando cu se você é um peixe vendo essa live, eu te odeio filho da puta Sou peixe fóbico mesmo, vai tomando cu pra todos os peixes que estão vendo Eu sou abertamente peixe fóbico Ah, vem me pegar caralho Vou, eu já volto, eu vou Tá fudido mano Eu como peixe no almoço Peita aí os seus peixes do caralho Ah, não consegue não, tô na terra Glub, 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 só sei nada Glub, 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 fica aqui na frente Vai se fuder então É muito fácil tancar peixe Pega um baldinho de areia, coloca na sua frente Já era